Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o novo lançamento da 2K. FIFA, o novo jogo de futebol que promete ser revolucionário. Tivemos mais alguns rumores liberados sobre o novo game que aparentemente através desses rumores mostra que se todos eles se confirmarem forem bem executados com certeza será um baita de um jogo revolucionário em comparação que temos hoje e que tivemos até hoje, né, cara? Algo nunca antes visto. E foram muitas páginas enormes e gigantescas que compartilharam essas informações e eu vou trazer aqui pra vocês e informar vocês de tudo nesse vídeo. Então lembrando, deixa eu ver se assiste o vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal porque é só aqui que você vai ver todas as informações desse novo FIFA, do novo futebol, do novo UFL e também do EAFC 25. De tudo que for pintando aí relacionado a games de futebol, você vai acompanhar tudo aqui nesse canal. Então não perde tempo, meu amigo, não perde tempo. Se inscreve aqui abaixo que com certeza você não vai se arrepender, isso eu garanto pra vocês. Vamos que vamos, né, cara? Porque eu vou falar alguns rumores sobre o FIFA porque até então tudo são rumores, né, cara? Tudo são rumores, é uma informação que tem parado o mundo dos games, né, cara? Em geral, a 2K em parceria com o FIFA produzindo o novo jogo de futebol e com certeza isso tem deixado não só os fãs de futebol, mas também todos os fãs de games em geral completamente desnorteados, né, cara? Com essa nova novidade, um novo jogo de futebol promete ser enorme. Bater de frente com, por que não, o EA Sports antigo FIFA, né, cara? E tivemos mais alguns detalhes disponibilizados sobre esses novos jogos. Eu não sei falar pra vocês o que é verdade e o que não é. Porque como eu falei pra vocês, tudo até hoje é rumor. Tudo que vocês verem relacionado a esse novo FIFA, tudo é rumor, já que nem sequer o mesmo ainda foi anunciado. Como eu falo pra vocês, de fato sabemos que sairá um novo FIFA, mas mais informações ainda não temos, né, cara? E aparentemente o jogo promete ser um jogo revolucionário, por quê? Eu vou falar pra vocês cada um desses recursos que estão sendo trabalhados pela 2K, mas promete oferecer algo que nós nunca antes vimos. O mais próximo que a gente viu foi o modo história do Alex Hunter lá no antigo FIFA, né, cara? Mas a 2K está expandindo, né, cara? Está expandindo os seus limites, está conseguindo ir além de tudo isso, né, cara? A começar com o que mais me surpreendeu é que o jogo teria... E todos lembram, tá, rapaziada? A fonte de todas essas informações é a página Footzone EA Sports do Twitter, tá, galera? Liberou todos os detalhes através do seu site sobre tudo isso. E a princípio, o jogo se apresentaria como um mundo aberto. Como assim, um mundo aberto? Se você não conhece outros jogos de outras categorias esportivas, principalmente produzidos pela 2K, você deve até ter estranhado. Isso vai ser uma espécie de GTA, de The Sims... Calma, rapaziada. Eu não sei como anda atualmente, porque essa última versão do NBA eu não joguei, mas eu joguei algumas versões que tinha mundo aberto, onde vocês conseguiriam estar andando pelo CT, fazer treinamentos, fazer exercícios, fazer compras, personalizar o seu personagem, tudo em uma cidadezinha presente no modo carreira. E, aparentemente, os rumores apontam que a 2K também estaria pensando em introduzir isso no novo FIFA. Isso, pra mim, já é totalmente diferente de tudo que a gente já viu, né, cara? Porque ter um mundo aberto, cara, seria algo de outro mundo em um jogo de futebol. Até hoje não vimos nada igual, né, cara? Acho que o mais próximo, de fato, tivemos algo relacionado a isso foi o próprio Alex Hunter, mas nós não tínhamos mobilidade de poder estar, mexer no Alex Hunter através da cidade, poder estar aí nos lugares, poder ir lá na academia fazendo exercício, poder ir na loja, no shopping fazer compras, e, aparentemente, a 2K ofereceria tudo isso pra gente no novo FIFA, né, cara? É algo que eles já fazem no NBA já de algum tempo, e, aparentemente, o FIFA também chegaria com esse recurso dentro do modo carreira. E, sem dúvida nenhuma, cara, realmente já seria um completo diferencial dos outros jogos. E, com certeza, todos os fãs de futebol se interessariam em comprar só pra ver como esse modo história, como esse modo de mundo aberto funcionaria. Foi dito também que teríamos um total de 30 ligas exclusivas dentro do jogo. É, 30 ligas licenciadas, tá, cara? E isso eu estou muito curioso pra saber como é que eles trabalharão, já que muitas ligas são exclusivas da EA. E, aparentemente, eles não teriam o direito de utilizar essas ligas, mas eu quero muito saber como é que isso funcionaria, né, cara? Já que a gente viu a Konami sempre sofrendo com essa questão de licenciamento, pela EA Sports ter o monopólio do futebol tendo a maior parte das principais ligas do mundo, né, cara? É de forma exclusiva e a Konami sempre tinha que introduzi-las de forma genérica. Como a 2K vai trabalhar isso, eu não sei mais os humores a ponto que teríamos um total de 30 ligas, né, cara? É claro que podem ser ligas espalhadas pelo mundo, isso daí não sabemos. Se eu posso solicitar pra vocês que será uma primeira liga, será algum desliga da vida, isso nós não sabemos, né, cara? Mas as informações é que teríamos séricas ali de 35 ligas, cara, já pensou? Realmente é um número bem impressionante, porque eu tinha muita suspeita de como eles iriam trabalhar isso, já que o NBA é um jogo de uma liga só, né, cara? Que é o basquete americano. Então, um jogo de futebol, teríamos que ter um grande número de ligas, já que eles não poderiam trabalhar da mesma forma em um jogo de futebol, e aparentemente eles também sabem disso, né, cara? E outra coisa que foi registrada, que indica pra mim muito mais que a 2K está produzindo de fato um jogo de futebol, porque vocês sabem que a equipe deles são ambientada em produzir os próprios jogos que eles já produzem e não é de hoje, como o caso do NBA. Mas foi sim registrado que a 2K já contratou 105 ex-funcionários da EA Sports, ou seja, a empresa é claro que produz o FIFA, produziu o FIFA até então e hoje o EA FC. Então, cara, realmente, vamos ser sinceros, contratar esses ex-funcionários da EA, 105 ao total, que já são experientes na produção de um jogo de futebol, realmente, tem coisa aí, né, cara? Tem coisa aí, então realmente, aparentemente, eles estão querendo montar uma equipe bem forte, bem experiente no desenvolvimento do jogo de futebol, pra não ficar que nem a Konami, né, cara? Lançando um jogo sem saber mexer com a Andy, sem saber mexer com absolutamente nada, e o jogo vir absolutamente todo cagado. E conforme foi liberado pelo FIFA Trade, a tendência é que o jogo saia alguns meses antes da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo será provavelmente a competição base do jogo, assim como o NBA seria da 2K. Isso pelo menos na primeira versão, tá, rapaz? Na primeira versão de teste, em que eles iriam fazer em comunidade com a FIFA, para aí sim, depois disso, posteriormente, poder estar investindo diretamente no licenciamento de ligas individuais, tá, cara? Então essa é a informação passada também pelo FIFA Trade, que pra mim vale salientar, que eu acho que é o mais provável, né, cara? Eu tinha falado pra vocês agora há pouco, que a FIFA Zone falou que teríamos 35 ligas por média, mas eu acredito mais nessa informação do FIFA Trade, que a competição base seria a Copa do Mundo, já que, como vocês sabem, desde sempre saiu um jogo da Copa do Mundo, até então desenvolvida pela EA Sports, e aparentemente isso não vai acontecer mais, já que a FIFA não tem mais essa parceria com a empresa Caradense. Então, aparentemente sim, creio eu que essa primeira versão seria com base na Copa do Mundo, já que o licenciamento das seleções, eles poderiam introduzir e replicar no jogo sem grandes dificuldades. Dificuldade essa que possivelmente será imposta no licenciamento das ligas. Por isso que eu acho que a presença das ligas ficará para uma versão futura. Eu acredito muito em todas essas novidades, já já vou mencionar mais algumas outras, mas eu acredito muito em todas essas possibilidades e novidades, porque eles estariam produzindo ao jogo ao lado da maior entidade governamental do futebol do mundo, né, cara? Que é a própria FIFA. E aparentemente o próprio Gianni Fantini estaria sim, é muito disposto a ajudar no que for preciso pra tornar esse o maior jogo de futebol de todos os tempos. Então, cara, eu não duvidaria nada de todas essas coisas, né, cara? Particularmente, mas foram muitas páginas que compartilharam essas informações. Então, cara, realmente eu... Se vocês me perguntarem, bom, mano, o que você pensa de tudo isso? A possibilidade de acontecer isso tudo? Cara, por eu estar acostumado sempre a receber o mínimo da EA Sports, da Konami, cara, realmente é algo que parece pra mim de outro mundo, tá, cara? Imaginar um jogo de futebol com todas essas melhorias e com todos esses conteúdos, né, cara? Mas aparentemente sim, pode ser algo que deve estar aparecendo no novo 2K. Pelo menos as informações são essas, né, cara? Se de fato tudo isso irá se concretizar, meu amigo, nós teremos que esperar pra ver se de fato tudo isso será verdade ou não. É o que foi passado pela Footzone, página gigantesca relacionada ao FIFA, né, cara? E, cara, realmente quero saber a opinião de vocês, meu amigo, eu só de ler todas essas informações já fiquei meio assim, meio aéreo imaginando tudo isso sendo colocado no novo FIFA, né, cara? Realmente é algo que eu vou ser sincero. É um pouco difícil de acreditar assim a primeiro momento, mas eu espero muito que tudo isso se concretize porque se isso tudo estiver presente no jogo, cara, com certeza vai incomodar e vai incomodar muito a EA Sports, hein, cara? E mais aí, rapaziada, deixa aqui nos comentários sua opinião sobre tudo isso, sobre as suas expectativas por esse novo FIFA que promete ser um jogo de futebol mais revolucionário de todos os tempos, né, cara? Mais inovador do que esses lançamentos anuais que a EA Sports e a Konami tem nos proporcionado há mais de 20 anos, né, cara? que nunca chegou perto de coisas como essa mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá, galera? Vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal até a próxima e falou!